A Eletro Acordes esteve em nosso estúdio, conversando e mostrando um pouco do seu trabalho. Veja como foi. Eu sou o Fabrício Costa, sou guitarrista, toco violão, componho, canto na banda. Aqui passando para o colégio. Meu nome é Rodrigo Visoto, sou baixista, também faço vocal e também faço algumas composições para a banda. Meu nome é Tânios, eu sou baterista, faço backing vocals e dou um pouco de juventude à banda. Bom, começamos eu e o Rodrigo em 2009. Existe uma polêmica agora, no momento, mas não sabemos mais, que a gente está ficando meio senil. Em 2009, 2010, que a gente começou a ensaiar com outro amigo jornalista, que era o Hélio Bandeira, baterista de longa data com a gente. Tocou um bom ano com a gente, dois anos, eu acho, o Hélio. E nesse período a gente produziu um CD, fizemos diversos shows no circuito de bares de Porto Alegre, principalmente Bom Fim e Cidade Baixa. E foi evoluindo, daí o trabalho despontou, melhorou. A gente tem uma boa influência de anos 70, anos 80, basicamente. Então, muito rock clássico, psicodélico, progressivo, essas coisas que mais formam a gente, um pouco de jazz, de blues. Música brasileira, com certeza, também. Música O Tânis veio agregar, tinha um projeto que ele trabalhava com, projeto acústico, inclusive, E ele veio, então, nessa quarta formação, e hoje a gente tem mais de 60 shows, com dois EPs gravados, temos três clipes, um site www.eletrocortes.com.br, onde você pode baixar as músicas. E a banda segue sempre em movimento, buscando fazer esse som autoral e reforçando a cena independente. E aí é a coisa que ele falou, está trazendo um pouco de juventude para a banda, barulho, com certeza, pegada forte, um pouco diferente do que a gente estava acostumado, e é legal porque está dando um outro caldo na banda, né? Então, convite para as pessoas nos verem ao vivo, né? Que é uma banda de rock, realmente, com muito clima, com muito peso, com músicas elaboradas, assim, que são bem divertidas. Boa parte de bandas que a gente interage em alguns shows, também seguem esse caminho, então a gente não desiste do rock, e sobretudo pela vertente autoral. Então é interessante também a gente se posicionar e buscar também outros estilos, e a gente também, agora com a entrada do Tânios, nesses últimos seis meses, a gente percebeu também que vêm novas influências, então a banda está num processo de amadurecimento, né? Então, nesses anos todos, a gente tem um repertório com 20 músicas, e a gente imagina que estamos agradando, né? Porque pelo menos a gente nunca levou uma vaia, né? Sempre tem o cara batendo o pezinho ali e tal, né? Já fizemos algumas situações de tocar em bares de samba rock e tal, né? E aí, mesmo assim, o pessoal, mesmo não sendo a vibe da banda, mas o pessoal fica ali sempre atento e curtindo, né? A gente não simplesmente ouve, a gente ouve e toca aquilo que gosta. A gente ensaia e depois do ensaio a gente vai lá no acervo glorioso, escondido, parece uma adega do Fabrício, uma adega de discos, né? Do Fabrício, porque tem raridades, e a gente ouve, e é ali que a gente aprende, entendeu? Então, sinta-se livre, não tenha vergonha de tocar e toque. O circuito de Porto Alegre é um pouco restrito, assim. A gente tentou fazer grande Porto Alegre, tocamos em alguns lugares, mas é meio fechado, assim. Então, realmente, ou tu entra pra uma produtora que tem uma estrutura e passa a fazer parte desse cast aí, tu vai ser colocado em festivais e coisas, ou realmente os portas ficam fechadas. Eu me estruturei profissionalmente pra ganhar dinheiro de outra maneira que não música, porque eu já sei da dificuldade de viver de música, já tentei e sei que é difícil. Então, hoje eu vejo que eu tenho liberdade completa, absoluta, pra tocar, e isso pra mim não tem preço. Eu faço exatamente o que me dá na cabeça, seguindo o meu coração, a minha inspiração, junto com os colegas, que quando a gente começa a tocar, é aquela coisa que tu parece que tu entra numa espaçonave e vai, vai pra outro planeta. É liberdade pra compor, pra tocar, pra fazer o que quiser, assim, se prender mesmo. A gente pode dizer que a gente toca rock, mas não se prende pro rótulos. A gente faz o que quer. Então, assim, a gente não quer também desmotivar as bandas a quem tá querendo começar uma banda. O interessante nessas questões todas, nesse cenário que o Fabrício desenhou, é que, por outro lado, tem a função de que as plataformas digitais hoje, na internet, possibilitam tu mostrar teu trabalho ali em fronteiras. Ou seja, tu tem lá o Spotify, tem o Deezer, tem outras plataformas que tá ali ao alcance de quem quer conhecer música nova, né? Não sei se a gente faz uma música tão, assim, original, mas a gente procura também transcender pra algo um pouco mais trabalhado, né? A Eletroacordes é um pouco de cada, né, experiência individual e coletivamente a gente faz esse trabalho aí. Espero que vocês curtam aí esse segundo EP em Santos, que tá na internet, né? A gente tem o canal Eletroacordes no YouTube, tem o próprio site onde tá disponível, www.eletroacordes.com.br. Temos no Flickr, estamos no Instagram, no Facebook, tanto no perfil como também em páginas individuais. A gente se espalha aí pela internet, né? E agora a próxima etapa pra 2017 é justamente trabalhar nos canais de multiplataforma, tanto de vídeo como de áudio, né? Sempre sou o que você não quer Sempre sou o que você não quer E aí Sempre sou o que você não quer